Da mesma maneira, presidente, como usaram os recursos do país, usaram os recursos dos impostos, aparelharam o governo federal, da mesma maneira que a estrutura do governo federal foi apropriada por esta quadrilha que se instalou no governo federal, eles também usam as pessoas. Eu vi pasmo a articulação onde milhões e milhões de reais foram gastos para colocar pessoas nas ruas. Ontem, a presidente Dilma e o Palácio do Planalto se comemorava pela presença de artistas, artistas que foram comprados com dinheiro público para produzir suas peças, seus livros, suas músicas, dinheiro que deixou de ir para a saúde, dinheiro que deixou de ir para a educação, dinheiro que deixou de ir para a segurança, para levar apoio para um governo absolutamente corrupto. Aqui, no dia de ontem, o governo quadrilheiro manda quem? Manda o réu para defender o ministro Nelson Barbosa, réu do TCU. Aí, ele manda um advogado que se apresentou como professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aí, desmascarado, era adjunto. Ele, coerentemente, deu uma pedaladinha no currículo dele. Ou seja, um governo quadrilheiro que não tem limite, que não tem nenhum tipo de responsabilidade com o país e que viu pelo depoimento contundente do doutor Miguel Reale Júnior e da doutora Janaína Pascoal confirmar, capitular, numerar a lei, o artigo, o inciso, aonde a presidente Dilma cometeu, não um, vários crimes de responsabilidade. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui e o que nós estamos assistindo aqui é a herança do partido dos trabalhadores, do nacionalsocialismo alemão, um partido nazista, que se reproduz na lógica petista, tal qual Goebbels ensinou na Alemanha nazista. Repita uma mentira mil vezes, porque pode ser que na milésima primeira ela vire verdade. E é isso que o PT, disciplinadamente, está fazendo nesse momento, continuando a aplicar as suas mentiras. Vou dar um exemplo. Quando o senhor José Dirceu apelava, deputado Embaçaí, para os companheiros do PT, para que fizesse uma vaquinha, para que pudesse pagar a multa que injustamente tinha sido aplicado ao guerreiro do povo brasileiro, o ex-todo-poderoso José Dirceu. Enquanto os militantes petistas, iludidos, levavam lá 50 reais, 100 reais, 300 reais, este mesmo, usando da sua disfarçatez com o Tomás, acumulava 34 milhões de reais, desviando e roubando dinheiro do petrolão. É isso. Este é o PT. Quem quiser que se iluda. Mas nove entre cada dez brasileiros já abriram seus olhos. E é fora Dilma, fora PT.